Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, sofredores e vencedores da fé, sobreviventes da Watchtower, minha nova família, meus amigos, meus companheiros, pessoas que a cada dia me esperam aqui no nosso canal, Adriano, a voz dos que não falam. Canal que tem me dado vida, tem me dado alegria, tem me dado uma nova família. Esse canal tem feito com que eu renasça, sim, renasça das cinzas, aonde eu me encontrava, numa tristeza profunda, numa depressão, que de vez em quando ainda me afeta. Mas eu tenho me encontrado no amor, no carinho que vocês me demonstram a cada dia, que Cristo e o Deus Todo-Poderoso que está no céu tem cuidado de mim e de vocês. Tem feito com que nossos corações se unam, apesar da distância. Seja onde for que vocês morem, seja nos Estados Unidos, seja na Alemanha, seja na Venezuela, Colômbia, Peru, seja lá nas Ilhas Açores, seja na Austrália, em Portugal, na Itália, no México, no Paraguai, seja onde for, vocês estão entrando em contato comigo, estão vendo esse canal e tem me dado amor e carinho a cada dia. E eu só posso retribuir com amor e carinho e agradecimento a todos vocês que têm feito meu coração encher de alegria. Obrigado. Obrigado por vocês estarem aí. E tem uma novidade, né, hoje, que eu disse. Estão olhando aí, né, os pessoas que me conhecem, né, que quando me conheceram lá, fanático naquela religião lá, naquela seita chamada Testemunhas de Jeová, e agora me vem aqui com a bandeira da Espanha e do Brasil e fala, ele é idólatra. Ah, o Adriano se tornou idólatra. Apóstata idólatra. Coitados, né, dá uma pena, né, dá até dó, né, do chupa-dedo, não dá? Fala a verdade. Eles continuam chupando o dedo e achando que são inteligentes. Coitados, né. Temos que orar por eles, viu. Vamos orar por aqueles que são sinceros de coração, mas que estão enganados lá, né. Depois tem aqueles que não, aqueles que gostam mesmo do que é errado. Esses merecem estar lá. Deixa eles lá. Cristo os julgará, não é? Assim que, eu não sou idólatra não, hein. De jeito nenhum, eu não sou idólatra. A bandeira da Espanha e do Brasil tá aí por causa de algo que tá acontecendo num país do mundo. Lá no Chile. Lá no Chile tá acontecendo algo que eu tenho lembrado aqui a cada vídeo. E pra aqueles que são testemunhas de Jeová de há muitos anos, isso já devia fazer eles despertarem. E cascar fora de lá de dentro. Sair, se pirar de lá. Deitar o cabelo. Passar sebo na canela. Sumir dessa organização falsa. Porque é a maior demonstração de hipocrisia e de falsidade religiosa. Porque eles sempre disseram que nenhum jogo de futebol você não podia torcer pro teu time porque era idolatria. Você não podia nem ter a foto de um cantor que você gostava, que era idolatria. Você não podia nem cantar o hino nacional do teu país, que era idolatria. Ter bandeira, então, que nem eu tenho aqui? Idolatria. Mas, olha... Olha o que eu tenho aqui agora. Vamos mudar um pouquinho de posição? Opa! Chegou! Agora eu tenho a bandeira do Chile aqui. Sabe por quê? Que eu tenho a bandeira do Chile? Eu vou falar pra vocês. Olha que bandeira bonita. É a bandeira do Chile. Um beijinho no coração de todos os chilenos que assistem esse canal. Nossos irmãos na fé também, né? Sofredores da fé. Vencedores da fé. Sobreviventes também da Watchtower. Chilenos, um beijo no coração de todos vocês que também me veem. Os nossos irmãos do Chile, que também entendem alguns o português. Mas por quê, né? Por que que eu tenho aqui a bandeira do Chile? É mentira. É mentira do Adriano que lá no Chile, nos dias 18 e 19 de setembro de todos os anos, o governo chileno, marquem bem isso, o governo chileno decretou por lei e decreto, que os dias 18 e 19 de setembro são considerados o dia da pátria chilena. E por ordem do governo e lei, deve ser hasteada a bandeira do Chile em qualquer lugar que se abra ao público, seja comercial ou religioso. Se não fizerem isso, se aplicarão multas, terão que pagar multas. E como é de esperar, como o corpo governante. Num bolso eles têm um escorpião do mais venenoso e no outro bolso eles têm uma mamba negra, que é uma serpente, uma cobra que mata mesmo se picar. Então eles têm medo de pôr a mão no bolso e pagar qualquer multa, né? Então como eles têm medo, porque eles recebem dinheiro gratuitamente do chupa-dedo, e eles não soltam dinheiro pra ninguém, pra não pagar multa lá no Chile, o corpo governante autorizou aos corpos de anciãos das congregações chilenas a hastear a bandeira do Chile dentro dos salões do reino. É mentira o que eu tô dizendo. Eu já falei pra vocês pesquisarem, né? Mas muitos não pesquisam porque são bitolados mentalmente, são escravos do corpo governante, são robozinhos, né? São bonequinhos de soldadinhos de chumbo, são marionetes do corpo governante, né? São chupa-dedo de carteirinha. Então eles não pesquisam. Então eu mostro aqui, né? Já que você tá entrando aqui, testemunho de Jeová, você que é um bisbilhoteiro, né? Da chamada apostasia, porque na verdade os apostatas são vocês, você tá aqui? Então, ó, come isso com batata, o que eu vou falar aqui pra você, viu? Porque pra mim, ó, a tua opinião sobre o que eu penso me importa um pepino. Então, eu vou mostrar pra você, pra você ver, o fanático, de que não é mentira o que eu tô dizendo. Se você entrar na internet, eu coloquei aqui até em... em espanhol, né? Eu coloquei bandeiras del Chile em salones de reino, né? De los testigos de Jeová. Bandeiras do Chile nos salões do reino das testemunhas de Jeová. E não me sai uma imagem, não, viu? Não me sai uma, não, hein? Me sai um monte de imagens de salões do reino. Vamos pegar algumas aqui. Vamos ver essa daqui primeiro. Ó, ó, essa daqui primeiro, ó. Ó, vamos ver como é que sai aqui. Vamos ver. Opa, deixa eu aumentar, deixa eu aumentar. Um salão do reino. Ó, vamos ver se é salão do reino mesmo. Vamos ver se é um salão do reino mesmo. Vamos ver se é. Olha só, deixa eu abrir aqui assim. Vamos ver primeiro se é um salão do reino, né? Vamos ver se é. Vamos ver. Vamos ver se vocês conseguem ler, né? Salão do reino de los testigos de Jeová. Agora eu diminuo a imagem, né? E vamos ver o que que tem nesse salão do reino. Olha o que tem na janela do salão do reino. Para não pagar multa, o corpo governante mandou pular, ó. Vamos aumentar a imagem? Vamos aumentar a imagem. Vamos aumentar a imagem. Ó. Ó o que que tem lá? Ó o que tem aqui, gente. Olha isso. Lá no salão do reino, lá no Chile, ó. A bandeira dentro, lá na janela do salão do reino. Bom, esse é um, né? Vamos ver outro. Vamos ver se tem mais salão do reino com a bandeira do Chile. Vamos ver. Vamos ver outro salão. Vamos ver se é salão do reino também isso aqui. Vamos ver. Olha só. Olha só. Vamos ver se dá para vocês lerem. A plaquinha lá, a cruz deles, né? Aqueles pendures do eterno pescoço, nos broches que eles põem. É a cruz que eles usam, né? Salão do reino de los testigos de Jeová. Ó o que que tem na janela. Ó o que que tem lá dentro da janela. Deixa eu abaixar um momento, diminuir mais. Olha lá. Bandeira do Chile. A mesma que eu tenho aqui. Agora, chama eu de hipócrita e de idólatra, vai? Chama. Vamos ver se você tem cara. Vai? Vamos ver. Não fica só com o nariz de madeira, não, que nem do Pinóquio. Fica que nem a cara inteira, tudo. Cara de pau mesmo. Cara de pau e o nariz do Pinóquio, que é o que vocês são. Idólatras, hipócritas e mentirosos. Principalmente a cúpula. E os anciãos que sabem e continuam, e todos os que sabem e continuam apoiando esta mentira. Vocês no Chile astiam a bandeira. Enquanto muitos, muitas testemunhas de Jeová passaram humilhações na escola por não cantar o hino nacional, por não hastearem uma bandeira e por manter sua lealdade. Alguns chegaram a perder a vida, serem fuzilados por não saldar a bandeira. E vocês agora, para não pagar multa, vão lá no Chile e hastiam a bandeira dentro dos salões do reino. Sabe o que que é isso? Idolatria, que é o que vocês falam. Não é? Idolatria. Então vocês são hipócritas. Vocês fazem parte de uma religião falsa. Olha só que bonito para a cara de vocês, né? Come isso aí. Do jeito que vocês quiserem. Porque vocês vão ter que engolir. Porque o que eu estou falando aqui é verdade, não é mentira. Vamos ver mais imagens? Vamos ver se tem mais salão do reino com a bandeira do Chile? Vamos ver. Olha, esse salão aqui é bonito. Esse salão é bonito. Tem a plaquinha lá, né? A plaquinha deles. E olha a bandeira do Chile lá. Olha a plaquinha, o salão do reino. E olha a bandeira do Chile, hasteada lá. Olha só que coisa, né? Que coisa bonita, hein? Que coisa linda. A religião verdadeira. Olha que coisa maravilhosa de religião verdadeira que vocês são, né? Vocês são a verdadeira safadeza, isso que vocês são. Vocês são a verdadeira cara de pau. E me enganaram a vida inteira. E fizeram com que eu perdesse minha família. Pela cara de pau que vocês têm. Mas, olha, eu estou livre. Graças a Deus e a Cristo. Estou livre. Estou livre de vocês. Estou livre do teu lixo. Estou livre da tua hipocrisia. Estou livre de toda essa podridão que vocês são. Testemunha de Jeová. E está provado aqui, ó. Eu não estou mentindo. Se não, me processem, vai. Vamos, venga. Me processem. Eu quero levar todo o que eu tenho documentado num tribunal. E colocar na cara de vocês. Porque do meu bolso, sim, não vai sair um euro pra vocês. Um euro não vai sair. Podem escrever o que eu estou dizendo. Eu morro, mas não sai um euro do meu bolso pra vocês. Bando de sem vergonhas, hipócritas, canalhas, religião falsa, o que vocês são. Uma seita diabólica, destruidora de famílias e de vidas. É o que vocês são. Hoje eu recebi mensagens maravilhosas. Hoje eu estou nervoso não, viu? Simplesmente eu estou aqui desabafando e falando tudo o que vocês querem falar. O canal chama Adriano, a voz dos que não falam. Pois eu estou falando o que vocês querem falar. Olha lá, Espanha, Brasil e Chile. A bandeira que é hasteada nos salões do reino lá no Chile. Pra não pagar multa e o corpo governante autorizou a fazer. Vocês são um bando de falsos, hipócritas e continuam mentindo pras pessoas, dizendo que são a religião verdadeira. Por cima de mim não, jacaré. Por cima de mim não. Passou o tempo de eu ser tonto, de eu ser chupa-dedo que nem vocês são. Eu já não, né? Agora vocês ficam aí, ó. Chupa essa manga. Aguenta, porque eu não vou parar de falar não, hein? Eu vou continuar falando enquanto eu respirar, tá bom? Assim funciona. E eu tô falando pra mais de 1.800 inscritos já do canal. E tem um detalhe, hein? Quando completar 2.000 inscritos, 2.000 inscritos, eu vou fazer um sorteio daqueles que eu sempre vejo que estão aqui fazendo, dando comentários no canal. Eu vou pegar o nome de cada um aqui e num vídeo eu vou pôr o nome de cada um dos que mais comentam, né? De todos os que comentam no canal. Que é aqueles que eu sei o nome, né? E vou fazer o sorteio de uma camiseta. Uma camiseta das minhas. Que todo mundo fala, é, Nessa camiseta tua, essa camiseta. Eu vou pegar uma camiseta minha. Nova, né? Claro. E vou sortear quando completar 2.000 inscritos. E depois, aquele que saiu aqui, que eu vou mostrar, que saiu o ganhador, eu vou pegar, é, nos comentários, vou deixar meu WhatsApp, ele vai entrar em contato comigo pro WhatsApp, eu vou pegar o endereço e vou mandar por correio presente. Com todo o amor do mundo eu vou fazer isso. Quando completar os 2.000 inscritos. Vou fazer isso. Com todo o gosto do mundo. Outra coisa que eu queria dizer hoje, antes de eu esquecer. Antes de eu esquecer. Que vocês se inscrevam no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho. Mas, principalmente, compartilhem este vídeo. Porque este vídeo pode ajudar a mais pessoas a saberem das mentiras, como essa que eu acabo de expor aqui, da hipocrisia religiosa das testemunhas de Jeová lá no Chile. Porque muitas testemunhas de Jeová chegaram a perder a vida por não fazer o que eles estão fazendo lá nos salões do reino. hastear uma bandeira nacional dentro do seu local de adoração. Adoração não, né? Adoração de demônios. Porque Jeová, esse Deus, esse nome não existe. É uma invenção também deles. Esse nome não existe. É uma invenção deles que eles colocaram nas escrituras. Nas escrituras não, né? Aquele lixo que eles falam que é escritura. Que aquilo lá não tem valor pra mim. Tantas alterações que tem. Que eu vou provar aqui num vídeo. Um monte de alterações que esta tradução deles tem. Outra coisa. Compartilhem esse vídeo. Inscreva-se e deixe o seu like. Faça isso. Esse canal tem que crescer para chegar a mais pessoas. Eu vi uma reportagem, né? Nós já sabemos que Delícia Cortesini, aquela irmã lá da Argentina, de Córdoba, Argentina, foi localizada. Ela foi colocada numa clínica. numa clínica, que eu vou dar o nome aqui amanhã. Porque eu quero só confirmar exatamente. Mas foi lá uma ex-testemunha de Jeová. Localizou, ele gravou a clínica. Deu o nome da clínica. E ele tentou falar com a pessoa responsável lá. A pessoa responsável, o primeiro que perguntou, falou, de que congregação você é? A pessoa da clínica já estava avisada pelos familiares, e talvez, não sei por quem, para não permitir o contato de Delícia Cortesini com ninguém, que não fosse a família, ou os membros da organização. Então, ele foi barrado de poder ter informações dela. Ele foi barrado na porta de ter informações dela. Quando ele disse que não era de nenhuma congregação, ele queria saber o estado dela, porque ela tinha desaparecido. Assim que já sabemos que Delícia Cortesini está numa clínica ingressada, internada pela família, obviamente. Assim que não vamos parar de denunciar. Delícia Cortesini não é louca. Ela simplesmente descobriu que vocês mentem, que vocês enganam, que vocês são uma religião falsa, uma seita diabólica, destruidora de famílias, que vivem da ganância, da pedição de dinheiros aos seus adeptos, colocando maquininhas de cartão de crédito nas assembleias, para que os seus adeptos se endividem nos bancos, mas deem dinheiro a vocês. Aonde até mesmo um dos seus líderes, um cachaceiro de primeira chamado Antony Morris, diz que nem a viúva pobre se apresentava sem dinheiro. Todos nós temos a obrigação de dar dinheiro para eles. É o que diz Antony Morris. Se vocês não acreditam nisso, vamos ver um canal de Instagram, um Instagram que eu admiro muito, eu mando um beijo aqui para você, de um canal que vocês vão lá, se inscrevam lá, acompanhem o Instagram, esse chama-se Faz Sentido. É fantástico. Eu amo ver os pequenos vídeos que este nosso ativista companheiro faz. E eu coloquei até no meu status este pequeno vídeo e eu quero mostrar aqui para vocês. Quero mostrar para vocês porque vale a pena ver. Vale a pena ver. E depois nós vamos analisar um pouquinho isso aqui. Nós vamos analisar a hipocrisia desta religião ou desta seita chamada Testemunhas de Jeová, que pede aos seus adeptos todo sacrifício do mundo. Levem uma vida simples. Não cursem em universidade. Desgastem-se pelo reino. Não adquiram dívidas. Não comprem e não entrem em empréstimos, porque este mundo está acabando. Não sejam ostentadores do dinheiro. Não sejam. Mas vamos ver o que o Instagram do Faz Sentido fez. Que fantástico. Acompanhe, por favor, este Instagram. Faz sentido. Olha o que ele colocou para nós. E vamos acompanhar. Vamos ver. A liderança das Testemunhas de Jeová, reis por outras são vistos ostentando relógios de grife em seus vídeos. Anéis brilhantes acompanham seus relógios Rolex. Uísques de alta qualidade, em grande quantidade, indicam uma vida de burguesia. Suas moradias são construções luxuosas em Wolf. Em nítido contraste, incentivam seus membros a manterem a vida o mais simples possível, focando apenas em frequentar as reuniões, recrutar novos membros e contribuir com o dinheiro. Lembre-se da viúva. Ela não compareceu de mãos vazias. Temos a responsabilidade de dar contribuições, mesmo tendo pouco direito. Vamos buscar vocês para a reunião. Quem está muito feliz? Está dizendo que se sente no paraíso, não é? Você não acha que os líderes das Testemunhas de Jeová deveriam dar o exemplo e simplificar a sua vida assim como orientam seus membros a fazer? O que você acha? Fantástico, né, esse pequeno vídeo? Faz sentido. Parabéns. Eu te acompanho no Instagram e o teu trabalho é fenomenal. Parabéns. Sabe como chama isso que faz o corpo governante? Hipocrisia. Eles levam Rolex de 24, 25, 30 mil dólares. Eu pergunto a vocês, Testemunhas de Jeová. Eles soltam vídeos de uma criança que vai comprar um sorvete e fala Ai não, deixa de comprar um sorvete. Para lhe dar contribuição. Por que que os membros do corpo governante não vendem os seus Rolex e doam para a obra mundial? Que eles dizem. Por que que eles não pegam e vendam um só Rolex que vale 24 mil dólares e não vai ajudar os supostos irmãos da África que eles dizem que muitas vezes se sentam em troncos para assistir a reunião. Em madeiras. Como aquela imagem que vimos ali, né, de uma irmã lá da África como sendo arrastada, né, segurando uma madeira sendo arrastada e dizendo que está feliz. Enquanto eles ostentam. Luxo e mais luxo. Você não se dá conta de que você está fazendo papel de bobo? Hein? Você ainda não se deu conta que eles estão rindo da tua cara? Você não percebeu isso? Você não percebeu que você está cursando uma universidade de Nécio? A hipocrisia é evidente. É clara. Romanos, capítulo 2, versículo 21 Na sua primeira parte diz o seguinte Romanos 2, 21 A sua primeira parte diz o seguinte Diz assim Tu, pois Tu, pois Que ensinas ao outro Não ensinas a ti mesmo Romanos 2, 21 Tu, pois Que ensinas ao outro Não te ensinas A ti mesmo Você Que incentiva outros A terem uma vida simples Vive no luxo Você, Anthony Morris Que Diz que nem a viúva se apresentava sem dinheiro E que nós temos a obrigação Nós não, eu não Porque eu já me levei desse lixo Deus me livre Mas os que estão lá dentro Têm a obrigação de se apresentar ao salão do reino com dinheiro Os seus auxiliares fazem discurso Dizendo Que Uma maneira de ser amigos de Deus É dando dinheiro Se não Não é E ainda cito o exemplo de Davi Por que que vocês Não aplicam o que diz Romanos 2, 21 Você que ensina a outros Por que não ensina a você mesmo? Por que você não abre mão De tanto luxo E tanta Ostentação E não doa Essas coisas Para quem realmente necessita Já que vocês não pagam Para comer Não pagam Para dormir Não pagam Para viajar Não pagam Para nada Vocês recebem tudo de graça Bando de hipócritas Por isso este canal Se chama Adriano A voz dos que não falam Porque eu falo da tua hipocrisia Corpo governante E a tua hipocrisia Testemunha de Jeová Apoiadora Do erro Aqueles que sabendo Continuam Apoiando E defendendo Esta corja De cara de pau Esta corja De sem vergonhas Vomitivos Que são Os líderes Começando Pelos acionistas Desta grande Multinacional Empresa Chamada Watchtower Bible Em Tract Society Também Do corpo governante Que é um pau-mandado deles E de todas as filiais Em todos os mundos Todos os betéis Do mundo E todos os superintendentes De circuitos Que sabem Da maldade E do engano Mas como também Vivem Do bolso Dos Pobres Coitados Enganados Fanáticos Epitolados Eles continuam Vivendo na vida boa Eu cheguei a ir Como um superintendente De circuito Num posto de gasolina E ele tirou Um cartãozinho Dado por Betel Que ele põe a gasolina Que ele quiser E você aí Pensando em como vai fazer Para pôr gasolina No teu carro E vai no salão Do reino Se for lá no Chile Com a bandeira hasteada Dar o teu dinheiro Para esse bando De sem vergonhas Que vive na tua coisa Assim que se você Quer continuar sendo Tonto É problema teu Né? É problema teu Assim que o recado Está dado Sabe o que Que eles são? Sabe o que Que é o corpo Governante? Tem o Jesus Cristo Deixou claro O que é O corpo Governante Deixou claro O que é Os superintendentes De circuito Deixou claro O que é Os anciãos De congregação E deixou claro O que é Aqueles que estão Indo na tua casa Dizer que está Levando para você A verdade Eu vou mostrar Para você O que Cristo Diz que eles são Vamos abrir aqui Em Deixa eu achar aqui Vamos abrir aqui No livro de Vou baixar aqui O volume Se não sai Propaganda Vamos abrir aqui O livro de Mateus Palavras de Cristo Capítulo 15 Mateus 15 E o versículo 14 15 e 14 Diz assim Deixai-os Ou seja Você Que Tem um pouquinho De senso comum Ou inteligência Abandone isso Sabe por que? Olha só Mateus 15 e 14 Diz Deixai-os São guias cegos De cegos Se o cego Guiar outro cego Ambos cairão Na cova É óbvio Então Pensa bem Você vai continuar Seguindo Um cego Você vai ficar Cego Também E vão Ambos cair No buraco Olha só O buraco Da desaprovação divina O buraco Da ignorância espiritual E o buraco Da mentira religiosa Chamada Testemunhas de Jeová Assim que se você é um estudante Deles Desses que Ele vai na tua casa lá Ensinar pra você um livrinho Que ele diz que é baseado na Bíblia Mas não São doutrinas humanas Que eles usam textos bíblicos Distorcionados Pra te enganar É isso Com datas mentirosas Com profecias enganosas Com uma tal Geração Posposta Que eles tiraram da manga Que nem os mágicos Tiram algo da manga Ou de uma cartola Pra inventar uma lorota E fazer os bobos da vida Rir E acreditar neles Uma geração Posposta Que não existe É mentira Um tal rei do norte Que eles inventaram Que é a Rússia Que também é uma mentira Tudo isso Ele tá metendo na cabeça de vocês E vocês aí Comendo isso daí Chupando essa manga É problema de você É problema teu Só que dói né Naqueles que temos familiares Lá dentro enganados Dói Só que eu não vou parar de falar Porque eu descobri a verdade E agora Vocês deram com um osso Duro de ruer Mas duro Duro de ruer Que sou eu Porque eu só vou parar Se vocês me matarem E eu falei com meu advogado De novo hoje Eu tô me cercando Judicialmente Contra a organização E contra a minha família Eu tô me cercando Judicialmente Eles não tão sabendo Mas eu tô me cercando Judicialmente Porque eu sei que a maldade Vai vir contra mim Eu já sei Então eu tô me cercando Judicialmente Tô preparado Meu advogado já tá preparado Pra qualquer ação Movida Seja de qualquer âmbito Em contra da minha pessoa Isso inclui todos Meus familiares Todos Todos eles Então Aqui vai o recado Eu tonto não sou Eu tenho um bom coração Mas tonto eu não sou não Eu fui bobo Dessa organização Mas eu me dei conta Falou um inscrito pra mim Falei Adriano Não fique achando Que você é burro não Porque eu falei um dia Que eu era burro né Por ter ficado Tanto tempo aí dentro É eu realmente Eu achava Eu tava achando Que eu era burro Falou não É que a neurolinguística Afeta pessoas cultas Tem pessoas que estudaram Que são cultas E que tão lá dentro Porque a neurolinguística É algo demoníaco É processado por satanás mesmo É cozinhado na panela do diabo Então Você vai engolindo aquilo lá Ainda mais eu Que nasci lá dentro É mais fácil né Ser enganado E eu fui Só agora Com a idade que eu tenho Porque eu me considero jovem Eu tenho 51 anos Que eu completei agora Dia 14 de novembro Do ano passado Mas eu me sinto Como se eu tivesse 30 Eu tô Melhor a cada dia Tô melhor a cada dia Depois que eu me livrei Dessa imundícia Chamada Testemunho de Jeová E eu tenho recebido Olha Eu tenho recebido Tanta gente Me dando carinho E amor Que eu não posso Nem enumerar Hoje eu queria mandar Uns abraços especiais Aqui no meio do vídeo Principalmente Principalmente pra Janine Lá da França Que ficou conversando Comigo no telefone Pelo menos aqui Quase uma hora Querida Janine Um beijo No teu coração Ela é mamãe Ela tem quatro filhos Ela é uma lutadora Na vida E tem uma coisa Semana que vem Na quarta-feira No Continus A sua história Será a história De Janine Uma história Que vocês vão ficar Chocados Não Quando eu digo Chocados É chocados Vocês vão ficar Chocados É uma das histórias Mais duras Que eu já escutei Assim que Quarta-feira que vem No Continus A sua história Estaremos com Janine Um beijinho No teu coração Você já ganhou aqui Um outro familiar Para tua família Adriano Do canal Adriano A voz Dos que não falam Um beijinho Para você E teus filhos Para outra pessoa Especial Yoli Lá da Venezuela Que mandou mensagem Para mim hoje Você é super carinhosa E amorosa Yoli Um beijinho No teu coração Viu? Lembre-se Este canal É falado aqui Em português Mas pelo que eu vejo Você entende Um pouco o português Assim que Sinta-se querida Por mim Porque eu Hoje me senti Querido Por você Um beijinho No teu coração Yoli Lá da Venezuela Assim que eu estou sendo visto Este canal Está sendo visto No mundo inteiro E que alegria Que é isso Que alegria Que é isso Receber amor E carinho Lembrem-se A hipocrisia A falsidade religiosa Das testemunhas de Jeová Nos afetou Durante muitos anos Mas agora Nós estamos Num processo De descontaminação Hoje Eu recebi Uma mensagem Maravilhosa Maravilhosa De verdade Uma irmã Que toca piano Ela tocou piano Para mim Ela tocou piano Para mim Ela mandou Uma música Ela falou Adriano Tinha um ruidinho Mas eu toquei Essa música Para você Mas eu toquei Essa música Para você Porque eu quero Que depois Você olhe A letra dela É dedicada A você Esta letra Esta irmã Ela se refez Ela está Felizmente casada Ela é feliz Agora Ela Como eu disse Ontem A ferida Já cicatrizou Ela é uma vencedora Uma guerreira Ela já mostra A cicatriz Olha aqui Eu venci A Watchtower Olha a cicatriz Vencedora E me mandou Uma música Maravilhosa Tocando O piano Ela tocando O piano Deixa eu ver Se eu encontro Aqui Eu não vou dizer Quem é Nós vamos Entrar aqui E vamos escutar Ela Tocando O piano Dedicado A mim A minha pessoa Mas que agora Eu vou transladar Todos vocês E depois eu vou ler A letra da música E vou dizer o nome Da música E eu vou colocar Na voz De um cantor Conhecido Para transmitir O carinho A vocês Neste Dia de hoje De quinta-feira Especial Para mim Aonde expusemos Aqui algumas mentiras Já da torre de vigia Da sua hipocrisia A idolatria Lá no Chile Nos salões do reino A ganância A ostentação Dos Rolex Do dinheiro Que eles gastam Em uísque Como Anthony Morris Que gastou Mais de novecentos dólares Em garrafas de uísque Enquanto você está Bancando eles Mas agora Nós estamos Num momento Onde vamos ver Que esta família Do canal Adriano A voz Os que não falam É como diz Paulinha Minha filhinha Lá De São Paulo Minha filha adotiva Paulinha Que disse Adriano Meu pai adotivo Ela diz Nós estamos Em sintonia De pensamento E coração Realmente é assim Eu ganhei Eu ganhei irmãs Eu ganhei pais Eu ganhei mães Eu tenho duas mães Idilha de Portugal E Regina Paulina Lá no Rio de Janeiro Duas mães Que eu ganhei Eu tenho um pai Também que eu ganhei Que tem idade Para ser meu pai Geraldo Pitongo Um beijo No teu coração Eu ganhei um sobrinho Natan Almir Cariri Um beijo No teu coração Eu ganhei Uma irmã Mais velha Conceição Um beijo No teu coração Conceição E muitos outros Como Gilberto Damiani E Laura Que vamos estar juntos Vamos passar o fim do ano juntos Por primeira vez Vou visitar a Itália A convite deles Que prazer será para mim Dar um abraço Pessoalmente em vocês Gilberto E Laura Meus queridos Do coração Nelly Furtado Nelly Silva Lá de Santa Catarina Um beijinho No teu coração A todos vocês E agora vamos ver O detalhe De carinho Que esta irmã Teve comigo Ela disse Escute por favor Porque eu toquei Esta música No piano Para você Ela toca piano E depois Ela disse Em outra mensagem Escute esta música Mas preste atenção Na letra Porque essa letra É para você E eu vou Transladar depois Esta letra Para todos vocês Sofredores da fé Porque eu sinto amor Por vocês Porque eu ainda Não os conheço Pessoalmente Mas vocês Nos comentários Dizem Que já se sentem Como que se eu fosse Da família De vocês Note O que ela Tocou no piano Para mim Tocou no piano Tocou no piano Tocou no piano Amém. Amém. Maravilhoso. E Cristo, e Deus é tão bom comigo, que eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu vim para a Espanha, quase 22 anos atrás, naquela época recém-casada, feliz, no meu casamento, minha ex-mulher, sua paixão era o piano. E ela sabe tocar piano. E ela dizia para mim que sempre tinha o sonho de ter um piano. E eu, com muito esforço aqui na Espanha, muito esforço, porque eu não ganhava bem, né? Eu tinha um chefe que tinha um piano, uma pianola bonita. E quando eu fiquei sabendo que ele tinha a intenção de vender, eu fiz todo o sacrifício do mundo para comprar o piano para ela. Um piano grande, difícil de transportar. E eu transportei o piano. Paguei com dificuldade. Porque naquela época eu estava trabalhando sozinho, né? Naquela época. E trouxe o piano para casa. E ela tocava bem o piano. E tinha uma música que eu amo, né? Que se chama Noturno, de Chopem. Maravilhosa a música. E esse piano agora ficou aqui nessa casa. Porque como ela foi embora daqui, o piano pesa demais, né? Não levou. O presente que eu tinha dado ficou ali. Eu não sei tocar piano. Eu toco viola caipira. E toco poucas músicas, que é as que eu gosto. Eu não sou músico. Eu aprendi de ouvido. Eu não entendo de música. Eu só toco as músicas que eu gosto. E Cristo é tão bom. Que pôs agora uma pessoa amorosa para tocar e dedicar uma música a mim. No piano. Obrigado, minha irmã querida. Obrigado, Cristo, meu líder, meu Deus. Meu tudo. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, que está no céu eterno. Por me dar consolo em momentos difíceis. Esta música se chama Smile. Sorria. Vamos escutar esta música antes de escutá-la. Antes de escutá-la. Deixa eu achar aqui um momentinho. Um momentinho. Vamos escutar esta música. Na voz de muitos cantores famosos a cantar. Mas um dos mais famosos foi Nat King Cole. Que eu amo. E depois eu vou ler um pouquinho a letra para os que não sabem inglês. E aí vocês entenderão por que esta irmã dedicou esta música para mim. Um momentinho, hein? Um momentinho aqui. Um momentinho aqui. Está chegando muitas mensagens. E deixa eu silenciar, né? Um pouquinho aqui as mensagens. Deixa eu silenciar. É isso lá. Senão eu não vou poder mostrar para vocês o que eu quero mostrar. Que é importante para mim. É um bate-papo isso aqui. Eu não tenho esse canal para ganhar dinheiro, nem pateio, nada. Eu tenho esse canal para chegar no coração de vocês e dizer que Cristo é amor. E existe vida depois desse engano chamado Testemunhas e Jamal. E a música esta tocada no piano foi esta música aqui. Deixa eu passar a propaganda primeiro. Tchau. 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 You smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow. You'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness Although a tear may be ever so near That's the time you must keep on trying Smile, what's the use of crying You'll find that life is still worthwhile If you'll just smile Smile Dedico a todos vocês Esta música que foi dedicada a mim hoje E para que vocês saibam O que esta música diz àqueles que não sabem inglês Eu vou dizer para vocês Sintam O que esta pessoa dedicou para mim hoje Como ânimo E ânimo para você que está sofrendo Smile Sorria E esta letra cantada por Nat King Cole Que foi cantada por muitos Diz o seguinte Sorria Embora seu coração esteja doendo Sorria Mesmo que ele esteja partido Mesmo que ele esteja partido Quando houver nuvens no céu Você ficará bem Se você sorrir apesar do seu medo e tristeza Sorria E talvez amanhã Você verá o sol brilhando para você Ilumine seu rosto com alegria Esconda qualquer traço de tristeza Embora uma lágrima possa estar tão próxima Essa é a hora que você tem que continuar tentando Sorria Sorria De que adianta chorar? Você descobrirá que a vida ainda vale a pena Se você apenas sorrir Essa é a hora que você tem que continuar tentando Sorria De que adianta chorar? Você descobrirá Que a vida ainda vale a pena Se você Apenas Sorrir É por isso Que eu me sento aqui A cada dia Smile Ainda que às vezes Com a alma em pedaços Com o coração sangrando Vocês tem feito com que Eu sorria E que eu possa sorrir De vez em quando Quero também poder fazer vocês sorrirem Ao dizer que Que Cristo ama A cada um de vocês E tem me dado vida a mim Por isso eu me sento aqui Para abrir meu coração e dizer a vocês que Como disse Cristo Ele nos dá a verdadeira liberdade Deixemos a escravidão espiritual Vamos sorrir Sorrir para a liberdade cristã A verdadeira liberdade cristã Vamos sorrir para a vida Sorrir para a oportunidade que ele nos está dando De despertar a cada manhã e começar de novo Num novo renascer Longe das mentiras Do desprezo Do ostracismo Do abandono Fácil? Não será Mas Se buscarmos Dentro do nosso Mais profundo Da nossa alma Veremos Que estamos sendo Abençoados Por estar livres Da mentira Portanto Sorria Smile E todos poderemos juntos Formando uma só família Enfrentar as dificuldades E as adversidades Que a vida nos colocou Diante Aqueles que quiseram Sair de nossa vida Perderam Eles perderam Pessoas de bom coração Eles perderam Pessoas que defendem a verdade Eles perderam Pessoas Que os amavam Eles Perderam E quanto a nós Cristo nos resgatou Portanto Sorria Smile Sim Se a dor do próximo Não te afeta Quem precisa de ajuda É você Então Continuemos A importarmos Uns com os outros E mostrando O verdadeiro amor Cristão Porque senão Nós estaremos Numa situação Muito difícil Como está Os fanáticos Dentro das Religiões Ou as seitas De dominação mental Servindo a homens Como é o caso Das testemunhas De Jeová Infelizmente Muitos Muitos de nossos Familiares Estão lá Vamos orar Por eles Não vamos ter raiva Nem ódio Às vezes É humano Que nós ficamos Frustrados Temos raiva Mas vamos Eliminar No coração Isso Não vamos Deixar de denunciar As mentiras E falar com todas As letras Como falamos aqui Hoje Eu nunca vou mudar Isso Eu vou expor Mesmo Que muitos São um chupadedo Tão enganado E a maioria Dos que estão lá E sabem Que é mentira São hipócritas São como Jesus Diz Sepulcros Caiados Descendência De víboras Guias cegos De outros cegos Mas também Tem gente boa Lá Gente que está Enganada De verdade Gente idosa Que nunca soube Dessas mentiras Aliadas Toda dessa organização Dessa falsidade Como eles ocultam Casos de pedofilia Nos arquivos Das congregações Dos bilhões De dinheiro Que eles acumulam De dólares Bilhões de dólares Como seus líderes Vivem no luxo Como as raízes Dele Estavam No satanismo Eles não sabem Nada disso Estão na ignorância Pensando Que estão servindo A Deus Uma pena Eu tenho familiares De mais de 60 anos Que viveram a vida inteira Acreditando nisso Para eles É quase que impossível Agora mudar E aceitar Que isso É mentira Eu imagino Talvez significaria Até Um colapso Mental Físico Eu que sei Tenho pena De vocês Vou começar Em vez de Estar frustrado E ter raiva Eu vou começar Orar por vocês Meus familiares Vou mudar Este chip Eu vou orar A cada dia Para que Cristo Tenha compaixão Da ignorância De vocês Vocês são dignos De lástima Lástima Eu amo Vocês Apesar Do desprezo E da maldade Que vocês Têm dedicado A minha pessoa Eu amo Vocês Mas vocês São dignos De lástima Assim que Todos os despertos Todos os Sofredores E vencedores Da fé Todos os Sobreviventes Da Watt Tower Todos Familiares Meus Agora Novos Familiares A todos Que participam Desse canal Smile Sorria Você foi Livre Ou livrado Você está Livre Foi livrado Da mentira Assim que Smile Sorria Com esta Mensagem Deixo para vocês Um forte abraço Também Para você Geovena Lu Lá de Cuiabá A todos Vocês Elias Que sempre Deixa mensagem Fernando Que também Deixa mensagem Forte Fernando Forte Um beijo No teu coração Meu irmão A todos Ian Curtis Vetor Um beijo No teu coração Albaniza Sulamita Que sábias São as tuas palavras Que sabe São as tuas palavras Obrigado Por todo amor E carinho Lúcia Carvalho Minha querida Irmã Que agora Disse aos anciãos Eu não quero Mais ser testemunha De Jeová Eles foram Na porta dela Pertubai Ela disse Sai daqui Eu não quero Contato com vocês Eu não quero Mais ser testemunha De Jeová Guerreira Mulher de verdade Com mais de 60 anos Também foi ameaçada De ser internada Quando disse Que descobriu a verdade Guerreira Tenho amor Por você Minha irmã Querida Lúcia Carvalho Um beijo No teu coração Como de Nelly Silva E de muitas outras E outros É que se eu ficar Deixando meu coração Falar aqui Eu não vou terminar Talvez o vídeo Fique a duas horas Assim que recebam Eu não tenho esboço Eu estou falando aqui Hoje do meu coração Tem gente que vai gostar E tem os que não vão gostar Fazer o que né Os que não gostar Que chupem essa manga Porque Meu jeitão de ser Um beijo Para todo mundo Lá de Marília Os marilhenses Do meu coração É terra Boa demais Marília É cidade Símbolo de amor E liberdade Cidade mais linda Do universo Lá não tem Torre Eiffel Não tem praia Lá não tem O Coliseu Lá não tem A Torre de Pisa Lá não tem Sagrada Família Lá não tem Nada disso Mas é a cidade Mais linda do mundo Pra mim Ai ai Povo de Marília Cidade linda Marília Que povo bom Amo minha cidade Um beijo No coração dos marilhenses E de todas Toda aquela região lá As cidadezinhas lá Que eu visitava Que eu gostava de andar Nas estradas de terra Eita Eu visitava as fazendas Parava Bater papo Com aqueles homens Do campo Que conversam Daquele jeito Tão simples Eu era desses Sempre fui assim Posso ter muitos erros Na minha vida Mas sempre tive Um bom coração E amo A vida simples Não tenho Grandes ambições Assim que aquele Que quiser fazer Parte da minha vida Ou aquela Que um dia Talvez queira fazer Parte da minha vida Saiba que eu sou Uma pessoa De bom coração Não sou uma pessoa De grandes ambições Só quero Ser feliz E nada mais Assim que Recebam Carinosamente Desde aqui Da minha casa Agora com três maneiras Do Brasil Meu país Patriarca Do hino mais lindo Do mundo Da Espanha Minha outra pátria Que me adotou Como filho Querido Que amo A Espanha também E Chile O país Que está Pondo A cara Da organização Das testemunhas de Jeová Da sua hipocrisia Descaradamente Exposta Ao mundo inteiro Ao hastearem A bandeira Do Chile Nos salões Do creino Lá do Chile Para não pagar multa Por isso Vai estar sempre aí Recebam Carinhosamente Desde aqui Da minha casa Num dia Que para mim Foi muito bom Recebam Como sempre Um beijinho No teu coração E amanhã É quase certeza Nós vamos ter aqui Um bate-papo Com o Edson Reis Tá bom? Um beijinho No teu coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau